Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, servidores, assessores, imprensa, está reaberta a sessão. Luiz Paulo, Marta Rocha, Átila, Jari, Dani, Chico Machado, Roberto. Melhor da família, Felipe Machado, Chico não presta não, tá? Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei nº 2.744, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 38, 2023, que internaliza as cláusulas 3ª e 4ª do convênio ICMS nº 67, de 5 de julho de 2019, que autoriza as unidades que menciona a instituir regime optativo de tributação da substituição tributária ROT-ST. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Deputado Luiz Paulo, por favor. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas para fazer correções redacionais. Obrigado, deputado Luiz. Pela Comissão de Economia, deputado Anderson Moraes, por favor. Seu presidente, parecer de acordo com a CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Corrêa, deputado Carlos Macedo, a presidência, deputado Anderson Moraes. Acompanhe o parecer da CCJ, seu presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 2.898-2024, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei nº 9.564, de 17 de fevereiro de 2022, e dá outras providências, pendendo dos pareceres das comissões, Constituição e Justiça, Assuntos Municipais em Desenvolvimento Regional, Economia, Indústria e Comércio, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Legalidade com as suas duas emendas. Sr. Presidente, o deputado Chico Machado, com a sua sabedoria, chegou aqui 15 minutos antes para ler as emendas de plenário. E tinha duas emendas minhas, que ele achou que eram prudentes. Então, o meu parecer é pela juridicidade com duas emendas. É o parecer. E estou retirando as emendas. Por substitutivo, forma final de redação, o que o Chico mandar. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo, Yuri Chico Machado. O projeto é dele. Marcelo Dino, por favor. Gostaria de registrar a presença da nossa deputada federal, Cristo Onieto, está aqui conosco. Seja sempre bem-vindo a este Parlamento. E muito bem acompanhada do nosso querido Márcio Alberto. Presidente. Também registrar a presença do meu amigo, ilustríssimo presidente da Câmara de Vereadores, Celso do Alba. Grande parceiro, amigo, uma liderança em Duque de Partido. Fica escondido lá, eu nem vejo, Gerdino. Fica escondidinho lá. Presidente, acompanhe a CCJ, Sr. Presidente. Obrigado. Pela Comissão de Economia, deputado Anderson Moraes. Acompanhe o parecer da CCJ, Sr. Presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, sem discussão. Sr. Presidente. Para discutir, deputado Chico Machado. Sr. Presidente, colegas deputados e deputadas, público que nos assiste pela TV Alerj, antes de mais nada, eu quero aqui registrar a presença hoje do meu irmão, Felipe Machado, que me acompanha no dia de hoje aqui, vendo os nossos trabalhos aqui na Alerj. Dizer, Sr. Presidente, que esse projeto é um projeto que vem em socorro dos empresários, daqueles que pediram empréstimo na Gerrio, naquela primeira catástrofe lá em Petrópolis. Nesse último mês, nós tivemos um grave problema lá novamente de chuvas e eu fui procurado aqui por um grupo de empresários, pessoas que querem trabalhar, querem desenvolver seus trabalhos, mas que, infelizmente, pela questão climática, que eles não têm tido êxito no seu trabalho. Mas eu quero aqui dizer que essa casa, sob a liderança do senhor, sempre muito sensível. Vamos aprovar hoje esse projeto aqui. Agradecer a doutor Luiz Paulo pela sua colaboração também, para que possamos aprimorar ainda mais esse projeto. E dizer que eu tenho certeza que a sensibilidade do nosso governador, Cláudio Castro, iremos ampliar esse empréstimo desses empresários que pegaram quase de Rio para que possam reestruturar a economia da nossa querida cidade de Petrópolis. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei nº 5.525A, de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que possibilita a criação do programa Minha Escola, Nossa Escola, aprendendo a preservar nas unidades da rede pública e privada de ensino do Estado do Rio de Janeiro, pareceres a emenda de plenário das comissões. Constituição e Justiça, favorável, Educação, favorável, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados, Guilherme Della Aroli, Jari Oliveira e Andrezinho Siliano. Em votação, a emenda a emenda de plenário com parecer favorável. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Malafaia, por favor. Boa tarde, presidente. Hoje, nós estamos comemorando aqui no Brasil o dia muito importante. Celebra-se nessa data, 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu, antes de falar mais profundamente sobre esse assunto no expediente final, eu queria pedir à vossa excelência, presidente, que colocasse na pauta, mandasse inscrever para que seja votado. Senhor presidente. Dá um minutinho só. Obrigado, tá? O meu projeto de lei 5758 de 2022, que ele já foi votado na primeira discussão, recebeu emenda, mas está parado. eu queria pedir ao senhor que colocasse para votar. Tem um projeto também, esse projeto aqui, dispõe sobre a criação do portal TEA para promoção e efetivação dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O outro projeto, parado, queria pedir inclusão, senhor presidente. 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 Pode falar? O outro projeto de lei 1907 de 2023, institui o programa de promoção de autocuidado e rede de apoio para mães e crianças com transtorno do espectro autista TEA. E está parado também. Está parado. Eu queria pedir que o senhor colocasse para votar. Um projeto importante. Tem outro aqui que parou tanto que acabou ficando no arquivo que depois eu vou retirar do arquivo. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Obrigado, deputados. Deputado Pabllo Silva. Presidente, eu queria, em breves palavras aqui, registrar a minha indignação, seu presidente, o meu voto de repúdio. Eu estava almoçando domingo com a minha família em comunhão, domingo de Páscoa e, erroneamente, abri meu celular justamente na hora do almoço. Errei. Hora de almoço não é hora da gente olhar celular, não é, deputado Rosenberg? Infelizmente, presidente, me deparei com uma imagem que me causou uma irritação tremenda e tenho certeza, deputado Antos, deputado Márcio, causou irritação a milhares, quiçá, milhões de brasileiros. eu me deparo com uma foto postada em uma rede social com a imagem de Jesus Cristo crucificado e nessa foto escrito bandido bom é bandido morto. Essa postagem foi feita pelo movimento dos trabalhadores sem teto. Eu quero aqui, senhor presidente, deixar registrado a minha indignação. foi um ataque gratuito a fé cristã e a nós evangélicos e cristãos católicos como um todo. Um ataque desnecessário, eu queria saber o que é que nós fazemos para deixar essas pessoas tão irritadas conosco. Como assim postam uma foto de nosso senhor e salvador de Jesus Cristo escrito bandido bom é bandido morto. depois tentaram consertar a besteira que fizeram dizendo que foram mal interpretados e sugerindo que nós lêssemos o livro de Lucas capítulo 24. Alguém com certeza ligou para quem postou isso aqui e falou consertem de alguma forma a besteira que vocês fizeram e falou que foram mal interpretados vocês tem que ler Lucas 24 eu deixo aqui Lucas 24 versículo 37 o senhor perdoa-os pois eles não sabem o que fazem quem postou isso aqui é um imbecil é uma imbecilidade algo nesse sentido atacar nossos cristãos dessa forma então eu queria deixar aqui minha indignação senhor presidente eu vou estar denunciando isso aqui ao ministério público eles cometeram crime artigo 208 escanecer de alguém publicamente perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso detenção de um mês a um ano a pena é até muito branda essa pena tinha que ser aumentada então eu estarei indo na delegacia na decrade delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância comunicando esse crime aqui artigo 208 do código penal estarei indo também ao ministério público senhor presidente Fábio fazer uma moção de repúdio você acha que o inferno foi feito à toa não foi feito à toa para esse tipo de gente é verdade que pratica uma um mau exemplo é verdade isso é um crime absurdo então eu queria aqui senhor presidente desculpa tá peço desculpa a vossa excelência eu queria aqui registrar o meu repúdio e minha indignação com essa postagem infeliz feita pelo movimento dos trabalhadores sem teto obrigado presidente obrigado deputado Fábio senhor só uma correção do último projeto 5525 em vez de autógrafo vai a redação final anuncio em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1324A de 2015 de autoria do deputado Samuel Malapaz Jorge Pisciani que autoriza hospitais e demais instituições de saúde públicos do estado do Rio de Janeiro a receber auxílio de entidades civis religiosas clubes associações pessoas jurídicas e físicas objetivando auxiliar a sanar a falta de medicamentos e serviços em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado os senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 1912A de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que altera o inciso segundo do artigo 5º A da lei número 3.900 dia 19 de julho de 2002 que institui o código estadual de proteção aos animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado os senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai autógrafo para declaração de voto deputado Daniel Librelon senhor presidente eu quero aqui agradecer os meus nobres colegas pela aprovação desse projeto a qual no dia 30 do mês passado sábado nós tivemos o episódio lá em Osasco onde um casal no shopping ele deixou por uma hora o seu pet trancado no carro o carro dele foi particularmente arrombado para sim socorrer o pet que lá ficou e para nossa surpresa quando o casal chegou senhor presidente eles informaram que eles não tinham planejado ficar tanto tempo e aí pararam para almoçar enquanto o pet estava lá no carro trancado então esse projeto ele vem do intuito de fazer com que as leis elas iam ser cumpridas e também da oportunidade para que as pessoas elas possam denunciar esses maltratos dos animais que tem acontecido muito no nosso país aqui no estado do Rio de Janeiro não tem sido diferente muito obrigado senhor presidente muito obrigado também os nossos amigos colegas obrigado deputado Librelon anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 1064A de 2023 de autoria da deputada Helica Takimoto que altera a lei estadual número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro de estadual S.U. Salles da literatura periférica em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão projeto de lei número 4970 de 2021 de autoria do deputado Anderson Moraes que dispõe sobre a campanha estadual de prevenção e combate ao câncer de testículo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 6381 de 2022 de autoria do deputado Dionísio Lins que dispõe no âmbito do estado do Rio de Janeiro sobre o credenciamento de jornalistas e radialistas em competições desportivas e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade esporte e lazer favorável trabalho legislação social e seguridade social favorável relatores deputados Fred Pacheco Alan Lopes e Dani Balbi em discussão para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente é só para registrar que eu estou retirando a minha emenda viu senhor presidente é só registrar que eu estou retirando a emenda perfeito deputado Luiz não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em primeira e retorna em segunda anuncio o projeto de lei número 6480 de 2022 de autoria do deputado Carlos Mink que institui o cadastro estadual de florestas públicas no estado do Rio de Janeiro para integrar o cadastro nacional de florestas públicas e dar outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela legalidade defesa do meio ambiente favorável assuntos municipais desenvolvimento regional favorável ciência e tecnologia favorável orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Felipinho Raves Jorge Felipe Neto Yuri Tandvieira e Vinícius Cozolino em discussão para discutir deputado Carlos Mink nobre presidente democrático Rodrigo Bacelar vossa excelência sabe que graças a esse projeto eu voltei as minhas quatro gotinhas que eu estava com a síndrome de abstinência que há três semanas Luiz Paulo há três semanas não tinha projeto mas o presidente generoso colocou um projeto em pauta e eu voltei a uma linha mais em bem esse projeto primeiro presidente eu queria anunciar aqui a presença do Tarcísio Feitosa que é conselheiro municipal de meio ambiente e clima da pastoral da ecologia integral do Rio de Janeiro e da Elizabeth Bezerra do SOS Vargens né essas pessoas estão aqui no plenário acompanhando esse projeto que foi uma sugestão da articulação carioca de justiça socioambiental da Arquidiocese do Rio de Janeiro qual é o objetivo desse projeto eu conversava agora mesmo com o deputado Chico Machado do Solidariedade eu estava esclarecendo a ele o projeto ele deu mote do projeto é um projeto anti-grilagem fazer um cadastro das florestas públicas para elas não serem deputado Jari ecossocialista não serem invadidas griladas apropriadas deputada Dani Balbi nós temos muitas florestas públicas mas como elas não estão cadastradas facilita a vida de grileiros de invasões e esse projeto foi pedido pela pastoral porque ela tem a preocupação dos movimentos sociais porque sabe que por trás da grilagem vem a milícia essa que é verdade portanto presidente Bacelar serei breve é um projeto apenas para cadastrar mas ele é um instrumento como conversava com o deputado Chico Machado inibidor de grilagem que é uma grande ameaça não só para o meio ambiente mas para a cidadania e para a segurança pública e aqueles empreendedores agricultores corretos querem a coisa toda regularizada o seu bom negócio sobretudo os que exportam ou trabalham em escala tem crédito querem fazer a coisa direita e para fazer a coisa direita a regra tem que estar clara e o bom cadastro ajuda a clarificar a regra portanto seu apoio e agradeço a todos e sobretudo a articulação da diocese que foi quem sugeriu o projeto obrigado presidente obrigado deputado mim que gostaria de registrar a presença do presidente nacional do meu partido Antônio Rueda nesta assembleia seja sempre bem vindo presidente muito feliz de tua presença deputado Amorim por favor senhor presidente em primeiro lugar saudar a presença de um amigo de longa data presidente nacional do União Brasil Antônio Rueda uma honra ter vossa excelência conosco aqui saudar vereador Celso do Alba saudar o Marcelo Dino que está ali o acompanhando saudar a deputada federal Cris Tonietto senhor presidente mais uma vez é uma notícia que chega a nos deixar estupefatos mais uma gracinha da senhora secretária de administração penitenciária a secretária de administração penitenciária como a deputada Índia Armelal revelou nas redes sociais na semana passada ela abriu procedimento administrativo contra vários policiais penais dentre os quais o Fernando Armelal marido da nossa deputada Índia Armelal e não foi só isso presidente a secretária de administração penitenciária ousou abrir um procedimento administrativo contra dezenas de outros policiais penais dentre os quais todos os presidentes de todas as representações da polícia penal nesse estado o que aconteceu na operação recente denominada operação legal na sede do complexo de Jericenó foi algo inédito na organização das polícias no nosso estado todas as representações deputado Márcio Gualberto todas as representações de classe desprovidas de qualquer vaidade de qualquer interesse político futuro todas elas se uniram e de braços dados fizeram uma manifestação na porta do complexo de Jericenó que não é uma greve não é uma manifestação propriamente dita mas uma operação legal que é no sentido de fazer ali toda a apuração necessária para as famílias para os serviços adentrarem ao complexo por isso o nome operação legal e aí essa secretária que não tem autoridade moral que não tem competência eu já falei aqui reiteradas vezes é a secretária mais incompetente não só dentre os secretários do governo mas da história da administração penitenciária ela não tem palavra não tem autoridade moral não tem caráter para estar na cadeira que está e ela ousou nesse procedimento que na verdade é uma censura é uma ditadura ela ousou incluir dentre todas as lideranças inclusive quero dizer que estou protocolando na data de hoje um projeto de lei para que a gente possa através do parlamento fluminense anistiar os policiais penais que porventura possam ser punidos pela vaidade da secretária então quero dizer que ela ousou e talvez vossa excelência deputada índia também esteja nesse inquérito porque eu já soube que eu estou nesse inquérito qualificado como envolvido como se ela tivesse competência além das desqualificações morais que ela tem ela não tem competência para incluir nenhum deputado dessa casa como envolvido como partícipe como réu como investigado seja lá que diabo ela pretender na verdade quem tem que ser investigada por essa casa é essa secretária que além de muitos malfeitos para o erário do Rio de Janeiro de muitos maus feitos para o desserviço que ela pratica ela tem que ser investigada por inúmeras outras questões então quero dizer que fui signatário da CPI proposta pelo deputado Alan Lopes deputado Felipe Pobel e fica aqui o meu repúdio a essa tentativa que eu soube mas outros deputados podem estar nesse momento sendo investigados por mais esdrúxulo que isso possa parecer possamos estar sendo investigados nesse momento por uma secretaria de estado mais especialmente me referindo a secretaria de administração penitenciária já passou da hora dessa senhora continuar onde está prestando esse péssimo serviço e dessa vez afrontando a democracia afrontando a tripartição dos poderes e mais uma vez exacerbando da competência que lhe é garantida por lei obrigado presidente só pediria aos deputados e deputadas que tivesse brevidade no pela ordem para que a gente possa continuar a pauta que eu vi aqui com atenção o deputado que me antecedeu e peço a atenção de vossa excelência porque semana passada foi uma situação difícil por um lado a manifestação dos policiais penais em relação às condições de trabalho e todo trabalhador pode deve se manifestar no entanto também por outro e a nossa comissão de direitos humanos foi muito acionada acabou que prejudicou as visitações teve familiares que chegaram lá às oito da manhã e às duas da tarde ainda não conseguiram me permite um pequeno deixa eu só terminar de relatar que aí vossa excelência inclusive ouvi é importante é por seu relato na verdade aquilo ali não é uma manifestação eu sei que a comissão de vossa excelência foi instada a se manifestar só que aquilo demonstra a fragilidade de um sistema e da incompetência de um sistema que quando faz o que tem que ser feito a rigor acaba gerando transtorno aumenta a fila aumenta o tempo em espera porque ninguém seja familiar advogado serviço pode adentrar a uma unidade prisional sem a devida verificação então quando se verifica como tem que ser demonstra falta de contingente ela que não respeita o concurso ela que não respeita a própria carreira então só fazendo esse adendo que não foi uma manifestação ou uma greve de maneira nenhuma vossa excelência virá por minha parte desejo de defender a secretária aliás secretário nenhum eu estou aqui para defender o direito dos familiares para que a pena do apenado não passe para o familiar o direito de ver o seu familiar é não só a condição do preso mas do próprio familiar então quero pedir a sensibilidade vossa excelência da deputada índia já que estão atentos a situação se atentar também a situação dos familiares pois muitos tiveram que voltar para casa com as bolsas às vezes alimentos que estragam alguns que vêm do interior chegam a gastar 400, 500 reais para fazer uma visitação e não conseguir fazer essa visitação é um prejuízo direto para a família e também uma agravação da pena do preso então peço sensibilidade também a vossa excelência a nossa comissão deputada índia nossa comissão direitos humanos foi extremamente acionada acabou que os familiares não conseguiram visitar então peço a sensibilidade dos deputados para que a gente não deixe uma antítese se formar que a luta pelos direitos trabalhistas dos policiais penais não entre em contraponto ao direito dos familiares dos apenados é apenas isso eu acho que é genuína a mobilização de vossas excelências quero só trazer esse relato por parte da comissão que devido a essa mobilização da semana passada o Rodrigo falou aqui que não era uma manifestação essa mobilização ocorreu esses atrasos na visita apenas um ônibus rodando de ericinó filas quilométricas ali só uma parte Cheju por favor eu pediria rapidinho deputada Dani a questão é que eles apenas começaram a funcionar de acordo com o número de funcionários você entende eles não atrasaram de propósito eles não pararam eles apenas falaram se nós só temos quatro nós vamos funcionar com rigor da lei como se fosse quatro então assim a ideia é não colocar ninguém contra ninguém mas eles entenderem que o complexo está funcionando com baixo efetivo que não tem como rodar nada então está rodando agora como diz a lei se é um por um tem que ser um por um infelizmente obrigada retomando aqui a pauta o projeto não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em primeira retorna em segundo anuncio o projeto de lei número 1557 de 23 de autoria e deputado Rosenberg Reis que altera a lei número 5.645 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do torcedor de futebol para isso ele das comissões de constituição de justiça pela legalidade e de lazer favorável relator deputado Rodrigo Amorim e Alain Lopes em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado anuncio aprovado em primeira retorno em segunda anuncio para declaração rapidinho tia ju bem rapidinho queria agradecer deputado Luiz Paulo que tirou a emenda os pareceres favoráveis queria agradecer os representantes da articulação do movimento social urbano da arquidiocese que propuseram a vossa excelência tia ju nossa presidente sempre focada lutando pelas liberdades pelo meio ambiente pelas crianças então muito obrigado vamos para a segunda discussão aprovar um projeto que significa maior qualidade de vida e menos grilagem menos desmatamento obrigado tia ju presidente anuncio o projeto de lei número 2762 de 23 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da constituição pareceres da comissão de constituição e justiça pela legalidade com emendas relatou o deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão declaração de voto em votação as emendas da CCJ senhoras que aprovam permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhoras que aprovam permaneça como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão para a declaração de voto muito brevemente parabenizar a iniciativa do deputado Andrezinho Siciliano que celebra a carta cidadã constituição de 1988 justamente no dia 2 de abril em que parte dos democratas e no nosso compreensão deveriam ser todas e todos os democratas celebrando o movimento que culminou na derrota da interdição democrática que se instalou no Brasil a partir de 1964 e a assembleia constituinte seu resultado que é a produção da carta cidadã em 1988 é um marco de instauração da nova república a república que é construída pelo exercício efetivo do parlamento então se todas e todos nós estamos aqui hoje exercendo o mandato em nome dos interesses do povo é porque foi essa constituição que garantiu e reestabeleceu depois de anos de interdição arbítrio morte perseguição de militantes o estado democrático de direito novamente do qual nós gozamos e no bojo da constituição nós tivemos grandes conquistas que ainda precisam ser efetivadas dentre elas o estabelecimento do sistema único de saúde que em que pese ser uma das maiores tecnologias sociais de garantia de direitos à saúde para todas e todos os cidadãos ainda demanda mais financiamento para que ele seja efetivo e cubra todas as necessidades de um país tão rico e tão desigual como o nosso foi a constituição de 88 que também garantiu o ensino básico como direito e dever do estado garantiu o gozo das prerrogativas cidadãs dentre elas o direito de ser votada e de exercer o voto então parabéns ao deputado Andrezinho Siciliano e parabenizando eu parabenizo todo o parlamento que hoje ocupando este espaço diversos pontos do espectro ideológico celebra a luta pelo restabelecimento da democracia e faz justiça a constituição cidadã deputada Renata Souza senhora presidenta deputada tia Ju super importante o projeto do deputado Andrezinho Siciliano que celebra no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da constituição afinal de contas se só estamos aqui hoje legisladores e legisladoras porque a nossa constituição assim permite porque não deixamos inclusive com todo o trabalho que fazemos dentro dessa casa que a constituição não seja rasgada que ela seja respeitada e garantindo ali tudo que a constituição apresenta para o povo brasileiro seja acesso à saúde à educação à moradia digna seja acesso ao seu bem mais primoroso que é o direito senhora presidenta de estar dentro das casas de legislativa legislando então diante de tantos ataques à nossa democracia de tantos ataques à constituição brasileira celebrar esse dia no estado do rio de janeiro é muito significativo afinal de contas não podemos achar natural que atentem contra o estado democrático de direito que atentem contra aqueles e aquelas que tanto lutaram para que a constituição brasileira pudesse ter aí o volume que tem respaldando cada brasileiro e cada brasileira e aí lembrar senhora presidente 60 anos da ditadura militar que a gente amarga ainda hoje sem reparação sem memória sem verdade sem justiça ou seja aqueles que lá atrás sentem falta da ditadura militar é que de fato não tem o conhecimento necessário sobre a democracia brasileira e sobre o que a nossa constituição que é a nossa carta maior senhora presidenta nos concede então fica aqui não só o registro que ditadura nunca mais que a anistia não pode ser geral e irrestrita porque se nós lá atrás 60 anos da ditadura militar não fomos capazes enquanto o povo brasileiro de pegar aqueles que torturaram que mataram em nome de uma suposta uma suposta ditadura militar de uma lógica militarizante da vida hoje a gente segue aqui dentro dessa casa defendendo a democracia brasileira a constituição e mais que isso senhora presidenta o estado democrático de direito e hoje sem dúvida nenhuma é importante a gente estar aqui senhora presidenta com duas turmas do PH esses que serão aí que são ainda hoje as pessoas que estão pensando em outra forma de sociedade e olhando para dentro das casas legislativas com a responsabilidade que essas casas têm então vocês alunos do PH bem-vindos bem-vindas e bem-vindas bem-vindes vocês estão na casa do povo e portanto essa casa é de vocês muito obrigada ao professor Pedro Mara obrigada senhora presidenta anuncio projeto de resolução 608 de 24 de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro que concede o diploma Rússio Filipe ao pastor Guilherme Silva Costa pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação aqui já parabenizando o nosso querido pastor que muito merece está aí conosco é assessor desta casa vem contribuindo muito parabéns pastor e assessor leal competente que é muito importante então parabéns merecida a honraria o nosso querido Rosemegues presidente primeiro é uma honra falar com vossa excelência falar do pastor Guilherme tem que andar com um dicionário na mão ele é uma enciclopédia no evangelho de Cristo quero parabenizar o deputado Luiz Luiz Cláudio Ribeiro que proporcionou essa comenda tão importante ao nosso grande pastor Guilherme Silva Costa é pastor da igreja Wesleyana em Parque Nazaré no bairro Vila Maria Helena na minha cidade Duque de Caxias pastor é meu amigo meu conterrano pastorei há mais de 11 anos e tem um trabalho muito maravilhoso ao reino do nosso senhor Jesus Cristo além disso o pastor Guilherme trabalha aqui nesta casa presidente presidente me dá me dá atenção presidente a ju a homenageada é muito importante que é o pastor Guilherme meu amigo e ele contribui muito para esta casa mesmo ele sendo de outro gabinete mas ele dá atenção a todos os deputados aqui com a sua experiência que o pastor Guilherme adquiriu há mais de 20 anos então o pastor Guilherme trabalha há mais de 20 anos como assessor parlamentar todos nós conhecemos a conduta o homem de Deus que ele é o grande pastor o pai de família e o grande amigo e um competente funcionário assessor na Assembleia Legislativa aqui no Parlamento Fluminense parabéns meu pastor Guilherme que Deus te abençoe querido Samuel Malafaia deve ter desligado aí vira o microfone tem um botãozinho em cima gira tem um botãozinho aí em cima que deve ter desligado com certeza colocou a mão aí e pode ser um de lá para a declaração de voto quero parabenizar também o deputado que prestou essa homenagem ao pastor alô ao pastor Guilherme Silva Costa já trabalha aqui quando eu cheguei ele depois logo mais um ano chegou aqui e assim com tantos funcionários aqui nessa casa que não são pastores mas que dão o seu suor a sua raça e o seu trabalho honesto e dedicado é o caso de mais este amigo que trabalha há 20 anos aqui o querido pastor Guilherme Silva Costa que vai receber merecidamente a homenagem do diploma Russell Philip Chad parabéns senhor presidente senhor presidente eu queria parabenizar também o pastor Guilherme da Guilherme Silva Costa trabalha nessa casa há mais de 20 anos trabalhou aqui com o nosso querido amigo deputado ex-deputado Edson Albertazzi trabalhou na CCJ na TV Alerj trabalhou com a nossa querida deputada Rosana Félix e hoje trabalha com o nosso deputado amigo deputado Luiz Cláudio Ribeiro dizer que o senhor pastor é um exemplo a ser seguido quero parabenizar o deputado Luiz Cláudio Ribeiro por essa justa homenagem a quem dedica a mais de duas décadas da sua vida aqui a Assembleia Legislativa para que possamos fazer cada vez mais pela população do estado do Rio de Janeiro muito obrigado obrigado aí não havendo mais anuncio deixa eu pegar só meu óculos aqui para eu esquecer anuncio indicação legislativa número 203 barra 2023 de autoreio deputado Renato Machado que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro o envio de mensais dispondo sob alteração da lei 8.636 de 28 de novembro 2019 para incluir para incluir representante da guarda portuária do conselho estadual de segurança pública e de defesa social do estado do Rio de Janeiro parecendo a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o presente processo recebeu uma emenda e retorna as comissões anuncio indicação legislativa 233 barra 2024 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita ao excelentíssimo senhor governador senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensais dispondo sob a promoção dos majóis do quadro de oficiais da administração por tempo de serviço da polícia militar no corpo de bombeiro no corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro da forma que menciono parecendo as comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa 236 barra 2024 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens quando soube a transferência do batalhão da Recon batalhão de rondas especiais e controle multidão no âmbito do estado do Rio de Janeiro para a baixada fluminense mais precisamente da rodovia Oston Luiz para a realização do patrulhamento das rodovias da Oston Luiz presidente duta arco metropolitano bem como na Avenida Brasil através de convênios com os órgãos públicos pertinentes na forma que menciono parecendo as comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação parecer da comissão de indicação de legislativa Os senhores que aprovam permanentes como estão aprovados retornam ao autor elaborar a indicação legislativa Anuncio inclusão na ordem do dia de acordo com o primeiro artigo do 47 de regimento interno entre a imitação originária e a primeira discussão projeto de lei número 1979 barra 2023 de autoria do deputado Chico Machado que altera a lei 6.036 de 9 de setembro de 2011 que consolida as leis consolida as leis que dispõe sob os nomes dados às vias próprios e locradores públicos no Estado do Estado do Rio de Janeiro incluindo no seu artigo primeiro do inciso L denominado com doutor José de Castro o trecho da rodovia RJ 182 que compreende o município de Conceição de Macabu Rio de Janeiro aparecendo as comissões de Constituição e Justiça pela Constituição e Justiça pela legalidade com emendas relator deputado Rodrigo Amorim pendendo de parecer das comissões de assunto municipal e desenvolvimento regional para emitir aparecer nosso nome deputado Renato Machado nosso nome deputado Carlos Macedo por gentileza Carlos Macedo por gentileza nosso nome deputado Yuri nosso nome deputado Pedro Ricardo Pedro Ricardo aparecer aqui Pedro Ricardo assuntos municipal de desenvolvimento regional Pela ordem senhor presidente Pela ordem nossa nome deputada Obrigada senhor deputado estou aqui com o deputado autor e a gente fez pela bancada do pessoal duas emendas uma era da consulta pública que a gente acredita que mudanças de via deveriam ocorrer e a outra é para que quem mora no logradouro que vai ter a mudança não seja onerado na transição de endereço então combinei aqui com o autor e com o presidente da CCJ eu vou retirar as duas emendas e essa segunda emenda que na verdade é a primeira protocolada será acolhida parabéns Obrigado com o parecer emitido para discutir nosso nome deputado presidente da CCJ Rodrigo Amorim presidente eu me dirijo à mesa porque a deputada Dani tirou as emendas mas tinha o texto de uma das emendas da deputada Dani Monteiro que é pertinente então agradecer a deputada Dani a retirada da emenda e firmar o compromisso aqui que a gente ajusta por conta do retorno dele em segunda discussão a gente ajusta o texto e fica o compromisso com a deputada Dani da gente incorporar o que seria objeto da emenda dela pode ser presidente pode ser Rodrigo Amorim então agradeço a vossa excelência obrigado obrigado não havendo mais quem queira vai discutir nosso autor Chico Machado senhor presidente Pedro Brazão eu antes de mais nada eu quero agradecer a deputada Dani Monteiro ao nosso presidente da CCJ Rodrigo Amorim dizer que realmente a primeira emenda que fica concedida a isenção de monumentos cartoriários relativos aos registros imobiliários eu concordo plenamente com a mudança do nome e dizer explicar um pouquinho de quem é doutor José de Castro doutor José de Castro foi prefeito por duas oportunidades na cidade de Conceição de Macabu tendo sido eleito novamente pela terceira vez no ano de 2020 e que infelizmente após a eleição que naquele ano foi no dia 15 de novembro ele passado uma semana ele foi infectado pelo covid-19 e infelizmente no dia 22 de dezembro de 2020 faltando apenas nove dias para sua posse ele veio falecer doutor José de Castro é um homem que o senhor pode ir lá na cidade de Conceição de Macabu aqueles que não votavam nele aqueles que discordavam mas uma grande virtude doutor José de Castro era um médico do povo um médico que não tinha hora para tratar e atender aqueles menos necessitados então por esse motivo me foi solicitado que nós colocássemos o nome dele no trecho da RJ 182 que compreende que passa ali pelo município de Conceição de Macabu isso é uma homenagem a um grande homem ao grande médico do povo que foi doutor José de Castro quero aqui agradecer a deputada Dani Monteiro a toda a bancada do PSOL e ao nosso presidente da CCJ Rodrigo Amorim que vai nos ajudar a fazer um texto que atenda a necessidade ainda mais da população lá de Conceição de Macabu muito obrigado nosso nome deputado Rodrigo Amorim aparecer presta aqui Dani senhor presidente pela comissão de assuntos municipais vou dar o parecer pela constitucionalidade com emendar que é justamente incorporando essa emenda que é de autoria da deputada Dani Monteiro que é emenda aditiva número 1 da deputada Dani e aí são duas emendas na verdade uma emenda então o parecer pela constitucionalidade com emendas com emenda concluindo por substitutivo e rejeitando a segunda então incorporando e aí ajustando o texto concluindo por substitutivo aí dessa forma vai a segunda e já retorna com o texto resolvido obrigado presidente parabéns aí parabéns Dani Pedro parabéns parabéns Chico Machado excelente projeto com os pareceres emitidos em discussão não havendo o canqueiro discutir encerrada a discussão em votação as emendas assim emendadas a emenda assim da CCJ senhores que aprovam permanece como estão aprovado em votação a emenda da convenção da sub assuntos comunitários senhores que aprovam permanece como estão aprovado em votação o prosado sem emendado senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão nada mais havendo a tratar do dia eu passo aqui ao expediente final nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha tá Chico Chico vou chamar você Obrigado Chico Obrigado Luiz Paulo só senhor presidente Senhor presidente, senhor presidente Pedro Brazão, colegas deputados e deputadas, assistência, população que nos assiste pela TV Alerj. Eu hoje venho fazer o uso da palavra, na verdade, para fazer um agradecimento a Deus, de uma questão familiar, porque amanhã meu pai, Ivaí Alves Machado, completa 83 anos de vida, dia 3 de abril, um dia muito importante na nossa família. Quero agradecer a Deus por todos, toda a luta que meu pai teve, um pai maravilhoso, um pai que nunca mediu esforços para os seus três filhos, eu, Chico Machado, o meu irmão Felipe Machado, que se faz hoje aqui presente, a minha irmã Mariana, um bom esposo, a minha mãe Solange, um maravilhoso avô da Paola e da Ana, um sogro também muito querido pela minha esposa Linandra. dizer que hoje é um dia que antecede o aniversário do meu pai e por esse motivo amanhã estarei pela internet, porque há praticamente nove, dez anos, meu pai foi acometido por um infarto e nós temos lutado muito esses anos todos e graças a Deus, todas as lutas que nós temos enfrentado em relação à saúde dele, Deus tem nos ajudado. Nesse ano de 2024 já foram 15 dias de internação, mas vida que Deus nos deu, quero aqui agradecer a Deus pelo pai que eu tenho, pela família que eu tenho, mas especialmente pelo meu pai, que sempre me apoiou, nunca gostou de política, mas é muito mais político do que eu, é uma pessoa que é querida em toda cidade, em toda região, em Macaé, em toda região, e dizer que o mês de abril é realmente um mês de muita festa na minha família, é um mês onde começa com o meu pai Ivaí Machado, dia 3 de abril, dia 1º de abril era minha tia Maria Elza, infelizmente já falecida, mas dia 6 de abril minha filha Paola completa 20 anos, a minha mãe dia 14, 79, a minha irmã dia 28 de abril também. Eu quero dizer, senhor presidente, que a família é o nosso bem maior, e eu quero aqui agradecer a Deus por ter a família que eu tenho, os irmãos que eu tenho, os pais, as tias que eu tenho também, e dizer que tem sido esse o nosso adicerce, porque a vida pública não é fácil, é uma vida de muita dedicação e muitas das vezes de ausência, sim, mas que graças a Deus, Deus me deu uma família que me dá esse adicerce, e eu quero aqui, não poderia jamais deixar de registrado esse agradecimento a Deus por mais um ano de vida do meu pai, que completa amanhã 83 anos de existência. muito obrigado, meu pai, muito obrigado a Deus por ter essa pessoa que o senhor me deu, me privilegiou e me dá como pai, um pai que, nos bons e maus momentos, nunca me abandonou. Muito obrigado. Obrigado, Chico Machado. Próximo orador aqui, Dani Monteiro. Por gentileza, a nossa nobre deputada. Senhor presidente, deputados e deputadas que nos acompanham, a todos que também nos acompanham pela TV Alerj, o uso desse espaço da tribuna para relatar algo que recebemos de alguns moradores do município de Magé, em especial nosso querido amigo e advogado Anderson, um militante resiliente da causa dos direitos humanos no município de Magé. E, bom, falar de direitos humanos também é falar do direito de ir e vir, do acesso necessário ao transporte, que hoje a população de Magé, por vezes, tem esse direito inibido. Sabemos que Magé é um município territorialmente grande, que compreende o seu centro mais urbanizado, mas que tem lotes ainda em meios rurais. Então, falar de transportes em um município tão grande quanto Magé, de fato, é desafiador. Mas nós convidamos, desafiamos o poder público local a dialogar diretamente com os moradores sobre o que vem ocorrendo no município. Pois bem, em 2023, com a prefeitura anterior, foi realizada um convênio com a empresa TREU sobre a circulação dos ônibus. E agora o que recebemos de relato é que, na Estrada Nova, na Praia do Mauá, só vem passando linhas por Suruí, que não vem passando mais pela Estrada Nova. E que os moradores não entendem, porque esse contrato que foi firmado em 2023 era com a percepção de ampliação da circulação dos ônibus e o que vem ocorrendo nas últimas semanas, na verdade, é a restrição desse direito. Então, nós oficiamos a Secretaria Municipal de Transportes de Magé, para que crie um canal de diálogo direto com a população. Esse ofício solicita informações básicas de como foi esse acordo firmado em 2023 e, nesse acordo, como estão os horários e disponibilidade dos veículos, bem como a transparência desse contrato de concessão. O direito de ir e vir, o transporte público, ainda que concessionado, é um direito público, é um direito humano fundamental para as nossas juventudes poderem estudar no município de Magé, mas também para os trabalhadores conseguirem se deslocar, haja vista que é um município que, por vezes, é visto como dormitório, onde a maioria dos trabalhadores caminham para o centro da cidade do Rio. Então, a gente quer reforçar aqui, com essa fala, o compromisso com a população, com a juventude de Magé e com essa abertura de diálogo. Então, pedimos encarecidamente à Prefeitura de Magé que olhe com atenção essa situação. Busquei aqui o deputado Vinícius Cosolina. Infelizmente, hoje ele não esteve em plenário, mas, normalmente, é um deputado solícito. E acredito que possamos, junto ao deputado, junto ao prefeito, chegar numa situação que seja razoável para aqueles que usam o transporte público de Magé. Então, vamos juntos, porque o direito de ir e vir é um direito humano fundamental e nós precisamos de transparência da concessão desses serviços públicos, bem como ter acesso às informações do contrato e qualquer termo de cooperação técnica que possa ter sido firmado, como no caso desse contrato, foi firmado após graduação da UFRJ. Então, seguiremos acompanhando. A nossa presidência da Comissão de Direitos Humanos está atenta e atuante para os casos de violação dos direitos dos trabalhadores. Muitas vezes, as parcerias públicos-privadas são vendidas como inovadoras, mas são elas que precarizam o acesso ao direito dos trabalhadores. Então, quando a gente olha o transporte como mercadoria, a gente faz contratos pensando no lucro das empresas, como a TREU, e não no direito de transporte. Então, estamos aqui para denunciar isso e para seguir falando em defesa do povo, em defesa do cidadão fluminense, em defesa dos trabalhadores e da juventude desse Estado. Muito obrigado, nossa nova deputada Dona Monteiro, nossa próxima oradora, nossa deputada Renata Souza. Também quero falar aqui a presença do Ulisses Marista, vereador do Rio de Janeiro. Bom, assumo a tribuna no expediente final deste início de mês de abril, já entendendo as dificuldades que a gente tem de falar em democracia, quando aos 60 anos do golpe militar no Brasil, a gente tem de novo e por diversas vezes a democracia brasileira recebendo ataques, ataques daqueles e daquelas que não respeitam a Constituição brasileira e sequer respeitam o Estado democrático de direito. Então, lembrar aqui que 60 anos do golpe militar não foram o suficiente para que o Estado brasileiro pudesse chegar e condenar os torturadores, condenar aqueles e aquelas que foram protagonistas numa lógica completamente desumana em torturar e matar pessoas que eram contra o regime militar. Então, relembrar nessa Casa de Leis o que representa o golpe militar para o Brasil e esses 60 anos onde essas pessoas não foram condenadas e ainda hoje a gente ter na nossa democracia aqueles que atentam contra ela sendo reconhecidos quase que como patriotas é um escárnio, é vergonhoso, é demonstrar que após 60 anos de ditadura militar esse país não fez a revisão necessária e imediata para que aqueles e aquelas que depuseram contra a população brasileira fossem julgados a contento. E mais que isso, essas vítimas do golpe militar que foram estupradas, que foram assassinadas, que tiveram as suas vidas e famílias destruídas sequer tiveram qualquer tipo de justiça de reparação. Pelo contrário, o que tiveram foram inverdades, mentiras que até hoje não foram colocadas aí à luz da verdade e da democracia que todos nós precisamos enquanto Estado brasileiro. E mais que isso, lembrar também que ontem teve uma manifestação em frente ao DOPS, só para vocês lembrarem que era o momento mais difícil da ditadura militar, onde pessoas foram levadas para aquele lugar ali perto da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade. A sede do DOPS hoje encontra uma luta gigantesca com movimentos sociais, movimentos de memória, verdade e justiça diante do que aconteceu no Brasil, mas também que transforma aquele espaço num museu da verdade, memória e justiça. Porque, afinal de contas, aqueles que não revisam o seu passado sequer têm possibilidade de fazer diferente no seu presente ou no seu futuro. Por isso, falar de ditadura militar e da fenda que se abriu sob a democracia no Brasil é algo importante e permanente. Então, nós, se hoje aqui estamos numa casa legislativa, é graças à democracia, porque aqueles que depõem contra a democracia não deveriam estar dentro dos parlamentos, já que negam a possibilidade de uma Constituição brasileira, já que negam a possibilidade de um Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, lembrar que trazer aqui a baila dessa Casa Legislativa, os 60 anos do golpe militar, sem que a justiça necessária chegasse às vítimas do golpe militar, é exatamente uma situação extremamente difícil para a nossa recente democracia. Então, fica aqui a nossa fala de repúdio à ditadura militar, mais que isso, de lembrar que a anistia geral e irrestrita continua fazendo com que aqueles que são saudosos da ditadura militar atentem contra a democracia, visto o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, quando essas pessoas, se dizendo patriotas, invadiram o Congresso Nacional, invadiram o STF. Então, estamos aqui para dizer, ditadura nunca mais e não vai ter anistia para aqueles que depõem contra a democracia brasileira. Então, segue o recado a partir de uma parlamentar dentro da Casa Legislativa. E aí, outro debate que eu acho que é tão essencial quanto, para uma cidade com desafios enormes, como a cidade do Rio de Janeiro, mas como o Estado do Rio de Janeiro como um todo, a gente teve um aumento da tarifa do metrô. É isso mesmo, a gente não vê melhoria das condições do metrô, a gente não vê possibilidade de um transporte, que é um transporte de massa, atender de maneira concreta a população do Estado do Rio de Janeiro, mas o aumento sempre chega. Então, a gente viu o aumento aí de R$ 6,90 para R$ 7,50, que vai acontecer nesse mês, a partir do dia 12, que é um verdadeiro absurdo. Primeiro, porque o aumento da tarifa não reflete necessariamente a melhora do serviço, que é o que a gente está dizendo. Continuamos a ver todos os dias denúncias dos vagões de metrôs lotados, de goteiras dentro dos vagões, de respeito ao vagão feminino. Inclusive, essa é uma luta constante de muitas de nós aqui na Assembleia Legislativa, para que o vagão feminino seja respeitado, e a gente vê que o vagão feminino enche de homens e essas mulheres que têm por direito, por lei, um vagão feminino, sequer conseguem ter o seu direito respeitado. E a gente pouco vê a fiscalização da AG Transp, a gente pouco vê as fiscalizações acontecendo de maneira concreta nos meios de transporte do Rio de Janeiro, em especial dentro do metrô. E outra coisa, que quem pega metrô todos os dias sabe as enormes filas, tem metrô que sequer tem em funcionamento escada rolante ou até elevadores. Então, é essa situação caótica que o metrô do Rio de Janeiro está vivendo, e, obviamente, os intervalos que são inconstantes no serviço, entre outros problemas recorrentes. Porque, se a gente for entrar aqui, por exemplo, com relação aos supostos acidentes que ocorrem cotidianamente nos transportes, em especial na linha férrea, a gente sequer consegue ultrapassar dessa lógica. Porque, óbvio, a empresa sempre põe culpa, a concessionária sempre põe culpa nos usuários, e não na sua responsabilidade de garantir um serviço de qualidade e com segurança para aqueles e aquelas que pegam metrô todos os dias. É importante dizer também que o aumento da tarifa também é absurdo, porque, se temos em conta que o preço do Rio de Janeiro é o mais alto do país, em termos de transporte de metrô, isso é importante, a passagem de metrô aqui, se considerarmos um trabalhador que pegue uma ida e uma volta por dia, em 20 dias úteis para se deslocar até o seu trabalho, corresponde a 20% do salário mínimo. Ou seja, assalariados são esses que mais sofrem os impactos do aumento completamente absurdo do aumento da passagem. Repito, são 20% do salário que essas pessoas recebem. Isso não tem em conta com as pessoas que ainda precisam pegar mais de um transporte público por dia. Ou seja, as pessoas que vivem na Zona Oeste, por exemplo, do Rio de Janeiro, sofrem concretamente para chegar ao centro do Rio. Então, há total negligência por parte do governo e das concessionárias de transporte do Rio de Janeiro com relação às pessoas que dependem desse transporte para se locomover. Então, diante desse completo absurdo, nós oficiamos a AG Transp para fazer o seu trabalho, obviamente, de fiscalização, além da Secretaria de Transporte e o governo do Estado, cobrando explicações sobre esse aumento abusivo e também pedindo a reavaliação dessa decisão de aumento. A gente não pode continuar sendo conivente com a lógica tão absurda que traz prejuízos concretos para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras no Rio de Janeiro. Então, é obviamente que a gente precisa concretizar o direito de ir e vir, mas, mais que isso, políticas públicas que garantam que as pessoas no Estado do Rio de Janeiro não sejam completamente aviltadas no seu direito. E fica aqui o nosso compromisso de continuar pressionando e buscando meios jurídicos e políticos também para reverter esse absurdo de aumento vergonhoso das passagens do Rio de Janeiro, sem que qualquer melhoria e garantia de condições, de qualidade no transporte público ocorra. Então, a gente segue aqui vigilantes, mas entendendo que essa Casa Legislativa, para mim, precisa cobrar o governador do Estado, governador Cláudio Castro, que só aparece aí para aparecer, só para ter visibilidade e não fala da luta da população do Rio de Janeiro, que todos os dias é uma guerrilha para conseguir pegar um transporte. E, aproveitando também esse momento, dizer que a gente tem aí a abertura do Abril Verde. Abril Verde é em homenagem ao Orixá Ossã, que é o orixá das ervas, das plantas, que traz consigo o debate, porque se não tem ervas, se não tem plantas, não há orixá. Então, o Abril Verde, que foi uma lei que nós aprovamos na LERJ, que hoje ela é regulamentada no Estado do Rio de Janeiro, traz um elemento central, que são as políticas públicas para a superação e o combate ao racismo religioso, em especial os enfrentados pelas religiões de matriz africana. E, nesse sentido, quero convidá-los, os deputados e as deputadas ainda aqui presentes, e todas as pessoas que estejam nos assistindo, para que venham à Assembleia Legislativa no Palácio Tiradentes nesse dia 3, quarta-feira, às 18 horas, porque estaremos homenageando lideranças de matriz africana, justamente entendendo o papel dessa casa para o enfrentamento do racismo religioso e da intolerância religiosa. Uma realidade no Brasil que demonstra o quanto que a gente precisa tratar com seriedade a questão do racismo religioso, da intolerância religiosa. Tem um levantamento da Startup Jus Racial, indicada que, em 2023, havia 176 mil processos por racismo em tramitação em tribunais do país. Cerca de um terço desses processos, mais precisamente 33%, envolvia intolerância religiosa. Infelizmente, não temos ainda nas delegacias, quando uma pessoa vai fazer o boletim de ocorrência, a religião ali colocada. Inclusive, tem um projeto de nossa autoria tramitando na Assembleia Legislativa para que, no boletim de ocorrência, a pessoa possa dizer qual é a religião aviltada naquele momento, diante da denúncia que a pessoa está fazendo. Então, somente no STF, dos 1.900 processos de racismo que tramitam, 43% correspondem a casos de intolerância religiosa. Comparativamente, houve um aumento de 17 mil% nos casos de processos de racismo nos tribunais brasileiros entre 2009 e 2023. Mesmo com essa realidade extremamente alarmante, o diretor do Juiz Racial acredita ver casos subnotificados. Nem precisava o diretor dizer isso, porque todos nós sabemos que, diante de uma situação de racismo, de racismo religioso, as pessoas se encontram tão violadas, tão violentadas, que sequer têm vontade de ir a uma delegacia falar que sofreu e que foi vítima do racismo religioso. Porque, dificilmente, ela vê que, ao ir à delegacia, ela terá uma investigação aberta e que o racista religioso possa ser, de fato, investigado e levar a termo nessa situação. Então, é fato também que os dados do Rio de Janeiro, senhor presidente, para concluir, demonstram também o desafio concreto para que nós, legisladores e legisladoras, possamos intervir de maneira mais eficiente. O Instituto de Segurança Pública trouxe à baila que as delegacias do Estado registraram somente em 2023 3 mil crimes que podem estar relacionados diretamente à intolerância religiosa e ao racismo religioso. Entre esses casos, 2.021 vítimas de injúria por preconceito e 890 por preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Além disso, conforme os dados do ISP, as mulheres negras são a maioria das vítimas. Dados também da Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial, focados na Baixada Fluminense. E é importante dizer, a Baixada Fluminense hoje tem 75% dos terreiros de matriz africana. E é importante dizer também que fora da Bahia é também o lugar onde tem maior número de terreiros. Então, estamos falando de uma realidade em Rio de Janeiro que muitas pessoas querem fechar os olhos diante do seu racismo religioso, mas também diante da sua intolerância com relação àqueles que professam a sua fé nas matrizes africanas. Então, são números estarrecedores que revelam uma realidade cruel de persistência do racismo religioso entre nós. Então, é por isso que é importante garantir a liberdade religiosa e que estamos nessa casa fazendo a abertura do Abril Verde para que consigamos também empenhar, durante todo o mês de abril, um debate sobre políticas públicas que superem essa violência, que superem essa lógica tão absurda de violação. Ou vocês não lembram do caso de uma menina que estava com as vestimentas porque estava ali numa situação em que ela acabava de sair de uma casa de santo em que ela foi apedrejada. Então, não podemos achar isso normal, natural no cotidiano e muito menos achar que uma casa legislativa como essa possa fechar os olhos para o que acontece com aqueles e aquelas que professam a sua fé nas matrizes africanas. Então, muito obrigada, senhor presidente. Esses são os recados do dia de hoje. Obrigada, nossa nobre deputada Renata Souza. Próximo orador aqui, nossa nobre deputada Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas. Saudar o nobre deputado Pedro Brazão, que ora preside esse expediente final. àqueles que nos assistem pela TV Alerje e redes sociais. Hoje eu venho a essa tribuna para falar um pouco da nossa jornada do dia de hoje, que foi marcada por momentos de debates muito importantes. Nós acabamos de sair do mês de março, onde nós elevamos todos os projetos de leis, de iniciativa das parlamentares mulheres, assim como também dos parlamentares homens, que tratam de temas de políticas públicas relacionadas às mulheres na garantia de seus direitos. Mas hoje também, na parte da manhã, foram momentos bastante relevantes. Primeiro, na Ordem dos Advogados do Brasil, participei de debates que dizem respeito à violência política contra a mulher, assim como também seguido de um evento na UERJ, onde está acontecendo a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aconteceu, na parte da manhã, também um debate com uma mesa redonda, onde participaram mulheres que fazem toda uma diferença aqui na nossa sociedade, e eu não posso deixar de mencionar o nome dessas mulheres. A começar pela deputada federal Soraya Santos, representando a Câmara Federal como procuradora da mulher, da Câmara dos Deputados Federais, a reitora da UENF, doutora Rosana Rodrigues, a reitora da UERJ, Gunar Azevedo, a presidente da Academia Nacional de Medicina, Eliette Buschela, também Débora Foguel, representando a Academia Brasileira de Ciências, e como mediadora, presidente da FAETEC, Caroline Alves. E, nesse momento da mesa redonda, cujo debate era para tratar de mulheres na ciência, e porque a pouca representatividade dessas mulheres na ciência, nos foram apresentados dados que são muito alarmantes, a começar pelo índice elevado de analfabetismo no nosso país, assim como também no nosso Estado. E, apesar das mulheres em índices percentuais, elas são as que mais completam a educação básica, mas elas também logo abandonam os segmentos, a começar pela formação universitária, formação técnica, pós-graduação, enfim, mestrado, em função da necessidade de partirem logo cedo para o mercado de trabalho, ou então partirem para atividades que não são remuneradas, como cuidadoras de seus lares ou de outros lares. Então, isso nos chama muita atenção. Mas esse ano é também um ano de jornada política. Haverão eleições municipais para serem eleitos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. E, quando nós acessamos o site do TSE Mulher, lá nós verificamos a baixa participação feminina na política, assim como a representatividade na Câmara de Deputados, que ainda é inferior a 20% o número de deputadas federais, assim como nas assembleias legislativas, Brasil afora, mas muito pior ainda esse índice, quando nós verificamos o número de vereadoras nas câmaras municipais, nos municípios brasileiros. 63% dos municípios brasileiros não possuem sequer vereadora mulher. E aí nós fazemos uma reflexão, porque muitos presidentes não compreendem ainda a relevância da legislação quando garante a participação da mulher na formação da nominata dos partidos políticos. E ainda a crítica em relação a isso, dizendo que, ora, e aqui nós vemos muitas meninas, ainda estudantes, e dizem, ora, a mulher tem que ocupar o seu espaço pela competência, é óbvio, mas se fosse pela questão meramente da competência, eu não tenho dúvida de que nós mulheres estaríamos na sua grande maioria nos parlamentos, seja ele na Câmara Federal, nas assembleias legislativas ou nas câmaras de vereadores. Mas fato é que o mundo político ainda é eminentemente masculino. E quando eles partem para a escolha de seus candidatos, se não fosse a legislação atual a garantir a participação da mulher nessa disputa, eles certamente, e os partidos são conduzidos na sua grande maioria por homens, certamente eles optariam por escolher candidatos homens, e não mulheres. Então, por isso que essa legislação garantidora da participação da mulher na política é tão fundamental, assim como a questão da reserva do percentual do fundo partidário, para garantir também o auxílio financeiro necessário a essa mulher na sua caminhada política, na sua disputa, como também na questão do horário eleitoral, seja ele através de rádio e televisão. Então, são formas de garantir a essas mulheres a sua participação. Mas isso ainda não é o suficiente. Nós precisamos avançar ainda mais, e a luta é muito grande, principalmente porque ainda não temos garantido as cadeiras efetivas de mulheres nos parlamentos. Há exemplo do México, por exemplo. Hoje, o México, é claro que também houve uma caminhada até chegar na atual situação, no México, hoje, 50% das cadeiras são ocupadas por mulheres, e isso garantido em lei. Mas se nós não tivermos essa legislação que garanta a ocupação da mulher numa cadeira efetiva, seja o percentual que for, nós vamos continuar lutando bravamente e com muita dificuldade, presidente, para ocupar o nosso espaço. E não pensem vocês que, por sermos nós deputadas eleitas, nós não somos enfrentadas, nós não somos desrespeitadas no nosso mandato, nas nossas falas, nas nossas disputas. Infelizmente, nós temos partidos que não respeitam suas deputadas, dão preferência pelos deputados homens, partidos que formam alianças, inclusive contra deputadas de mandato, dentro das suas regiões e cidades. Deve ter mulher sobrando aí com voto, não é, Brasão? Tem muita mulher sobrando aí com voto para que nós sejamos efetivamente desrespeitadas. E nós falamos isso com muita tristeza, porque nos discursos todos sobem, não é, numa tribuna, num caminhão de campanha, para dizer que defende o direito da mulher, para dizer que o seu partido é um partido que defende a mulher. Mas, na prática, a realidade é outra. Infelizmente, a gente vem a essa tribuna para dizer que, na prática, o discurso que os partidos fazem, dizendo que defendem o direito da mulher na política, a prática é outra. Muito bonito o discurso. Mas, se a gente for perguntar para cada mulher que disputou, que disputa ou que tem mandato das suas dificuldades no dia a dia, cada qual vai ter o seu relato a dizer. Mas, quando, às vezes, eu digo isso, e a gente, às vezes, leva, apanha muito na política, e a gente fica feliz por isso. Porque, cada vez que a gente apanha, o couro fica mais duro. E, na medida que o couro fica mais duro, mais forte nós também ficamos. E, na política, essa violência se dá de maneira silenciosa. Ela não faz barulho. Mas ela é, para nós, mulheres, perceptível, absolutamente clara, porque nós sentimos na nossa pele. E, quando nós levamos isso também para uma questão racial, é ainda pior. Pior. Pior fica. Então, eu acho que essa luta e esses debates, como que eu participei hoje na parte da manhã, na OAB, ele foi muito relevante. Tiaju também participou. Depois, segui para a UERJ, onde pudemos ver nas falas de todas as que se manifestaram, e eu aqui já nominei as participantes, que todas elas também têm. Dentro da sua jornada, inclusive, a que é engenheira agrônoma, ela dizia, eu ouvi muita frase quando eu cursei agronomia, engenharia, isso não é para a mulher, matemática não é para a mulher, engenharia não é profissão para a mulher. Ah, é você que vai estar na chefia desse grupo de trabalho? Então, ainda há muita, há muita discriminação e desigualdade nesta caminhada da mulher, na política ou nas diversas profissões. E é por isso que também, no mês de março, nós comemoramos o Março Violeta, que é uma lei de minha autoria, que fala do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. Mas essa desigualdade e discriminação, ela se dá em todos os campos, mas na política, ela é gritante, ela é silenciosa, mas nós mulheres que estamos no mandato e aquelas que vão caminhar este ano, precisamos estar unidas na defesa daquilo que é o nosso direito de ocupar também, e igualmente, em igualdade de condições, aos homens, uma tribuna, um caminhão de campanha, e aonde quer que tenha um microfone ou quem queira nos ouvir, na defesa e na construção de uma verdadeira legislação que garanta a nossa jornada. E essa dificuldade também se dá na ausência de políticas públicas que são garantidoras. Porque quando lá, na exposição de uma delas, ela mostra que a mulher abandona os seus estudos para cuidar da sua casa e da sua família, é porque a ela falta creche para colocar os seus filhos, escola para deixar os seus filhos, escola de tempo integral para estar deixando os seus filhos, políticas públicas garantidoras da sua família. Porque a mulher, naturalmente, ela assume aquele papel de cuidado, de cuidadora, como se não partilhasse com seu companheiro ou marido a mesma obrigação do cuidado. Mas é da nossa natureza. Mas nós também devemos aprender a partilhar esta mesma responsabilidade. Mas às vezes não o fazemos por maldade, o fazemos por excesso de amor àqueles seres que estão ali no nosso convívio, que são nossos filhos, nossos companheiros e maridos. Mas é importante que esse cuidado seja partilhado. Então, faltam políticas públicas também garantidoras para que essas mulheres possam também sair para o trabalho de maneira tranquila, sabendo que na creche ela vai deixar um filho que será bem alimentado, bem cuidado, e ela possa estar trabalhando. Assim como também na política. Sobre esse tema, eu acho que nós temos muito mais a falar, mas volto a falar em outro momento, já com outros dados, porque esse ano é um ano político de eleições municipais em todo o país. E nós não podemos deixar de tocar nesse assunto, porque ele não é restrito ao mês de março, onde nós falamos do direito das mulheres, mas ele tem que ser debatido todos os dias. e eu vou estar martelando nessa tecla toda semana até outubro, aonde acontecerão as eleições, porque nós mulheres efetivamente temos que nos unir em prol da defesa dos nossos direitos, que são suprapartidários. Eles não são de direita e nem de esquerda. eles são suprapartidários. A mulher, ela é um ser humano igual. Então, nós temos que estar na defesa unidas desses direitos que nós queremos ver efetivamente sendo cumpridos e respeitados. Parece bobagem, brasão, mas aí eu vou te dar aqui um exemplo e até um exemplo para vocês. Cada deputado tem uma vaga para o seu veículo, certo? mas por diversas vezes eu chego para trabalhar tem carro na minha vaga. Algumas vezes eu estou sem o meu motorista. Está doente, ele é ser humano, também adoece. E algumas vezes eu tive que, inclusive, colocar meu carro no rotativo para também não desrespeitar a vaga de outro colega, porque senão eu ia ter que colocar na vaga de outro colega. Mas eu não quero falar o nome de quem. Mas esse quem sabe quem é. Porque, da mesma forma que eu respeito, eu gostaria de ser respeitada. Hoje foi um desses dias. Mas, qualquer outro dia, se isso tornar a acontecer, porque já foi uma, já foi duas, já foi três, eu vou ser obrigada a falar a placa do carro. Aí, na quinta vez, eu vou ser obrigada a falar o nome do dono do carro. Para vocês, meninas, para vocês, meninas, saberem que é assim que a gente luta. É um exemplo bobo, mas assim é em tudo. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, o tempo todo, nós levamos pernada. Então, fica aqui o nosso recado no dia de hoje, para dizer que foi um dia bastante produtivo, de debates riquíssimos com mulheres que fazem a diferença no posto que ocupam, e para dizer que essa luta ainda é muito grande, e que, na fala de uma delas, foi muito marcante, disse o seguinte, se nós continuarmos nesse ritmo lento de conquista de direitos da mulher, nós vamos levar ainda 155 anos para alcançar aquilo que nós queremos. Será que é isso que vocês são jovens, desejam? Eu não vou estar vivo até lá. Vocês também não. Então, pensem nisso e vamos caminhar juntos. Uma boa tarde para todos e todas. muito obrigado nossa nobre deputada Célia Jordão, nosso nobre deputado presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj. Quero fazer uma saudação aqui aos alunos do Colégio PH que estão aqui presentes hoje na Assembleia Legislativa. Sejam muito bem-vindos. Senhor presidente, fazem a saudação à Vossa Excelência, muito nos honra à Vossa Excelência presidindo esse expediente final e venho de forma muito breve aqui, presidente. Em primeiro lugar, fazer aqui um desagravo ao que aconteceu nesse final de semana, mas especialmente no período que nós cristãos comemoramos a Páscoa, uma data sagrada para toda a comunidade cristã. Infelizmente, nós nos deparamos por mais uma tentativa de lacração por parte da esquerda que publicou nas redes sociais do MST uma fotografia indigna do corpo de Cristo crucificado e fazendo uma alusão ali de forma clara, objetiva de um indivíduo olhando para o corpo de Cristo e falando bandido bom é bandido morto. Nosso nome orador só agradeço para os jovens que estiveram aqui. Falei com eles, falei, já falei, falei, saldei aqui os alunos do Colégio PH, sejam muito bem-vindos. A casa do povo, a casa de vocês. Parabéns, sejam bem-vindos. Pode tirar, pode tirar, presidente. Podem tirar, tirar foto aqui, sentar aí pelo plenário também, sejam bem-vindos. São os futuros do nosso país, do nosso estado do Rio de Janeiro. Quem sabe, daqui saem vereadores, presidente, deputados. Saudar os professores também que estão acompanhando. Boa tarde, boa tarde a todos. Fazer uma saudação também aos professores que acompanham os alunos do Colégio PH. São alunos de que série? Do PH, segunda. Segundo a série do Ensino Médio. Sejam bem-vindos. Isso aí. Muito obrigado aí. Parabéns a vocês. e a hora que vocês fizeram, não só visita aqui, mas o palácio também, está a história do palácio lá. Está bom? Só um minuto, o nosso nobe. Nada, fica à vontade, fica à vontade. Vem cá, nosso nobe, vem cá. Fica à vontade. Vem cá, vem cá para tirar foto junto. Vem cá, na frente. Bora, vai ser um... aqui não. Aqui não. Cuidado com o pé, pode o pé para frente. O Brasil está claramente barrando na foto, mas, então você vai ter que interromper a sessão, que regimentalmente não pode ter sessão sem presidente, mas o professor do PH está exigindo que a Assembleia faça uma sessão sem presidente, porque está notadamente te barrando na foto o presidente da sessão. Se vocês esperarem um pouquinho depois, a gente pode fazer. Realmente, o nosso presidente da CCJ está certo. A gente quer ser gentil com vocês, mas temos que seguir o regulamento. ou pode ser uma falta de cortesia, ou pode ser uma exigência do deputado Flávio Serafini, que o deputado Flávio Serafini se ache o detentor de todo aluno que vem a essa casa. O deputado Flávio Serafini, que fez um desserviço à frente da Comissão de Educação, ele acha que ele é o dono de qualquer comissão de alunos, qualquer representação de alunos que esteja nessa casa. Então, infelizmente, a gente percebe que, seja no ensino público, seja no ensino privado, o que a gente percebe é a lobotomização de jovens, é a doutrinação ideológica, que, infelizmente, é isso que tem acontecido no ensino, da gente perceber um gesto grotesco como esse, deselegante como esse, por exemplo. Mas, presidente, olha só, o parlamento representa todos os 70 deputados que representam o Estado e representam esses jovens, tá? Muito obrigado aí. Então, fico feliz que tenham alguns jovens que façam menção, fica aqui o meu respeito, aqueles que não se deixaram lobotomizar ainda, e, sobretudo, aqueles, independente da sua vertente política, todo mundo é livre na democracia, para seguir a versão política, o sentimento político que bem entender. No entanto, é lamentável presenciar por um educador o que eu acabei de presenciar aqui, querer barrar o presidente da sessão da própria foto. Quando ele abre uma sessão, permite que os alunos estejam à frente do parlamento, pedir que o presidente saia da foto, é algo, além de extremamente deselegante, não condiz com os professores, mas essa é a realidade, ainda bem que o deputado Alain Lopes está fazendo um trabalho, exemplo, que o deputado Nicolas está fazendo em Brasília, fazendo um trabalho de vanguarda, e eliminando, defenestrando esse tipo de gente, como o deputado Flávio Serafini, das comissões de educação das casas legislativas. Lamentável o que acaba de acontecer aqui agora. Só reforço o discurso que eu vinha fazendo no que diz respeito a outro tipo de lobotomização, tal qual Olavo de Carvalho sempre disse, que nós estamos em meio a uma guerra cultural. Eles tentam, por todos os lados, em primeiro lugar, absorverem toda a juventude, absorverem o meio educacional, fazerem lavagem cerebral nos jovens, que são os futuros militantes. O que a gente acabou de presenciar agora é um exemplo disso. Eles tentam destruir as instituições, e faz parte da destruição das instituições, a família e a igreja. E o que a gente vê como um ataque vil, o que a igreja católica, o que a igreja evangélica, o que o povo cristão sofreu, nessa data sagrada que é a Páscoa, a data mais sagrada para o povo cristão, mais sagrada que o próprio Natal, o nascimento de Jesus, é a Semana Santa. E justamente na Semana Santa, ter uma publicação dessa natureza, por parte desse grupo criminoso, desse grupo terrorista que é o MST, nos afronta. Afronta a sociedade ocidental, afronta ao cidadão de bem. Então fica aqui o meu repúdio. O deputado Fábio Silva já foi muito feliz nas palavras, mas eu reforço aqui as palavras do deputado Fábio Silva, no sentido de que a gente merece dar o repúdio necessário à altura desse grupo criminoso que é o MST, que infelizmente vilipendiou a imagem sagrada para o cristão, que é de Jesus Cristo, Jesus Cristo crucificado, ele publica em suas redes sociais, dizendo que bandido bom é bandido morto, se referindo a Jesus Cristo. E aqui eu não posso deixar de esclarecer que, por exemplo, no Rio de Janeiro, é importante que você que nos ouve saiba exatamente quem financia o MST. O prefeito Eduardo Paes já destinou mais de um milhão de reais para essa organização criminosa que é o MST. Então, a partir do momento que o MST vilipendia a imagem de Jesus Cristo, tem o DNA do prefeito Eduardo Paes fazendo o mesmo. Então, você cristão, que teve lá a imagem de Jesus Cristo, sendo vilipendiada pelo MST, saiba que tem o DNA de Eduardo Paes nesse gesto, porque o prefeito Eduardo Paes destinou mais de um milhão de reais para essa quadrilha, para essa organização criminosa chamada MST. Então, é importante que a gente fale, é importante esse trabalho que a gente faz diariamente aqui no Parlamento, confrontando essas ideias nefastas, confrontando o que acabou de acontecer. Faço menção, sem medo de errar, o deputado Flávio Serafine, que fez um desserviço nas comissões de educação, nessa casa. Ele tentou mais uma vez, e tenta diariamente, tomar a mente dos jovens, tomar a mente do mundo estudantil, achando que é o seu curral eleitoral, fazendo o mesmo com professores. A gente viu professor aqui, por exemplo, agora, com o bóton de militância política. Claro que todo cidadão, todo professor, todo aluno, quem quer que seja, tem o direito de votar em quem quiser, de pensar política como bem entender, de se filiar ao partido que bem entender. Agora, a regra vale para uma coisa, impede os alunos de tirarem foto com o deputado que lhe agrada. Impede o aluno de fazer manifestação aqui dentro da Assembleia Legislativa. Mas o professor que os acompanha pode ostentar no seu peito o bóton de partido político, bóton de causa política, de militância, e, sobretudo, desse deputado, que eu falo de novo e repito, porque eu quero que ele venha aqui exercer o seu direito de livre manifestação, mas não faz porque, como se fala no meio escolar, ele falta aula, ele gazeta as sessões da Assembleia Legislativa. Ele não está aqui presente agora. É um deputado que não é assíduo, não é produtivo. Além disso, ele não tem a hombridade de chegar aqui agora e fazer, e confrontar o que eu estou dizendo, porque regimentalmente, eu estou citando o nome do deputado Flávio Serafini, que faz esse tipo de lobotomização e se acha dono de toda a comissão, de toda a escola, seja pública ou particular, que vem visitar essa casa. Então, fica aqui o meu repúdio a essa conduta também, por parte de setores da esquerda, mais especial a esse deputado que fez um desserviço à frente da Comissão de Educação. Quero terminar a minha fala, presidente, apenas ratificando uma fala que usei durante a sessão plenária. Eu me referi à secretária de Administração Penitenciária, que eu tenho dito também que é a secretária mais incompetente que já passou pela Secretaria de Administração Penitenciária. E falo isso, em primeiro lugar, porque ela é uma secretária que não tem palavra. Ela se comprometeu nessa casa a tomar medidas como secretária e não teve a decência, não teve a hombridade, não teve a coragem de cumprir o que acordou. Ela tem que ter palavra. E não tem. É uma mulher sem palavra. Uma secretária sem palavra. Segundo, ela não respeita a categoria dela própria, porque é uma policial penal, égressa da carreira da polícia penal. Eu fui o relator da lei orgânica da polícia penal nessa casa. A lei orgânica é uma lei complementar, portanto, ela dá diretrizes sobre uma carreira, ela cria norte, ela cria elementos básicos daquela carreira que necessitam serem regulamentados por lei própria. Então, mais do que passou da hora, e aí não é um achismo meu, na realidade, há prazo para que esse direito que foi estampado na lei orgânica ele possa ser regulamentado, e a secretária não teve a decência, a dignidade, o respeito à sua própria carreira de discutir com o Parlamento Fluminense, com as comissões do Parlamento Fluminense, esses direitos dos policiais penais. Então, ela não respeita a própria categoria. Havia, senhor presidente, uma manifestação, há alguns finais de semana atrás, uma manifestação pacífica, eu não chamo nem de manifestação, na verdade, foi um encontro de policiais penais na frente do complexo de Jericenó, ao qual eles denominaram operação legal, demonstrando as fragilidades do sistema penal fluminense. Haja vista que, ao adentrar a unidade prisional de Bangu, o indivíduo, seja familiar de preso, prestador de serviço, advogado, o carro de entrega, seja lá quem for, ele precisa passar por uma operação de vistoria na porta da unidade, na porta do complexo, eu não digo nem da unidade, passar pelo raio-x, se identificar, saber se está credenciado junto ao sistema penal. E aí, quando os policiais resolvem fazer uma operação, digamos, uma operação legal, mas uma operação padrão, o que se vê é uma fila se formar, é engarrafamento se formar, o que mostra a fragilidade do sistema penitenciário nesse momento. E aí, a secretária resolve atacar os próprios colegas de profissão, os policiais penais, porque o que aconteceu naquele final de semana foi algo inédito, talvez, na organização das polícias no estado do Rio de Janeiro. Foi uma união de todas as associações, todos os sindicatos, todas as organizações pertencentes às carreiras da polícia penal, com os seus líderes irmanados de braços dados, desprovidos de qualquer vaidade, qualquer interesse político. Eles ali estavam, todos eles, falando o mesmo discurso, em prol da carreira. Elencaram cinco ou seis prioridades para a carreira, dentre as quais a progressão da carreira, que não se vê há muito tempo, ou seja, um indivíduo que inicia na polícia penal, ele tem o direito de progredir, de ascender na própria carreira. E isso vem sendo ceifado. Garantias mínimas para esse policial penal vem sendo impedidas, vem sendo sequer discutidas por parte da secretária de administração penitenciária. A partir dali se elegeu determinados pontos, que são pontos fundamentais para a carreira, e esses, todos esses representantes de diversas associações, resolveram se unir num feito inédito dessas associações se unirem. E a secretária, pasmem, por mais esdrúxulo que isso possa parecer, a secretária, dias após, resolve abrir um procedimento administrativo contra esses servidores, contra as representações da polícia penal, contra as associações da polícia penal. E eu digo isso porque esse processo administrativo, obviamente, ela tornou esse sei um sei secreto, um sei sigiloso, que ninguém, meio parlamentar, o deputado estadual, que tem a prerrogativa constitucional de fiscalizar os atos do executivo, tem acesso a esse sei sigiloso por parte da secretária de administração penitenciária. Portanto, fica nítido que há uma perseguição instalada hoje na secretaria de administração penitenciária por meio desse processo secreto, que visa de forma objetiva punir os policiais penais que estavam legitimamente reivindicando algo para a sua carreira, para um serviço de melhor qualidade à população do Rio de Janeiro. Então, essa secretária que já disse ao que veio, ou melhor, ao que não veio, porque são inúmeros os maus feitos que vêm sendo revelados pela imprensa semana após semana. É o escândalo das cantinas, é o escândalo das tornozeleiras eletrônicas que sumiram, presos que deixaram de serem monitorados pelo sistema prisional fluminense, além de outros maus feitos que a secretaria está envolvida, ela não tem a decência e a dignidade de enfrentar com altivez aqui, presencialmente, vindo a essa casa, discutindo com o parlamento, discutindo com as representações. Não, ela resolve de forma ardilosa, de forma vil, instalar um procedimento ético contra esses servidores e que certamente vai ensejar punição para esses servidores, vai macular a carreira desses servidores. Muitos servidores com muitos e muitos anos de casa serão gravemente, irremediavelmente maculados em suas carreiras por conta de uma covardia, de um ato de vingança da secretária de administração penitenciária e tomei a ciência de algo mais grave ainda, ou tão grave quanto. A secretária resolveu me incluir, incluir o ex-deputado Charles Batista, talvez incluir a deputada Índia Armelal que revelou o que o seu marido, que é policial penal, vinha sofrendo nas redes sociais, que ele também foi vítima da abertura desse procedimento ético, que pode ensejar a sua punição na carreira. Ela resolveu nos qualificar, deputados estaduais, como envolvidos nesse episódio. Ela não tem competência alguma, aliás, nenhum secretário de Estado tem a competência, a não ser a polícia civil. A polícia judiciária tem a competência para investigar ou adotar as suas medidas, porque cabe a ela, a polícia civil, promover investigações sobre ilícitos, sobre cometimento de crimes. não cabe à polícia penal, porque não é polícia judiciária, investigar quem quer que seja, muito mais de forma clandestina, de forma sorrateira, como a secretária fez, abusando das suas prerrogativas, abusando da sua autoridade e colocando deputados estaduais nessa casa como envolvidos em seus inquéritos pessoais para vingança pessoal, coisa que eu não vou aceitar. já quero dizer aqui aos policiais penais que se viram nessa enrascada, que se viram na mira de uma vingança pessoal da secretária. Eles podem ter a certeza que eu já protocolei um projeto de lei visando dar uma anistia a qualquer punição que esses policiais porventura possam sofrer, vir a sofrer. Então, está protocolado esse projeto de anistia e fica aqui o meu repúdio a esse gesto da secretária e aí fica aqui mais um desafio. Quero ver se ela tem a coragem e aí um desafio, secretária. A senhora deveria honrar a sua farda. A senhora deveria vir a essa casa ou se pronunciar oficialmente nas suas redes e ter a decência de dizer por que que esse processo é sigiloso, qual o intuito de punir as principais lideranças associativistas da polícia penal e por que incluir autoridades desse estado de outro poder no seu inquérito funcionando como uma verdadeira gestapo, uma polícia uma polícia ditatorial, uma polícia que visa punir os desafetos pessoais da secretária e não adianta a secretária mandar interlocutor fazer conversinha fiada que não. Deputado Paul Bell, deputado Ana Lopes protocolaram nessa casa uma CPI assinada por mais de dois terços dos deputados dessa casa eu fui um deles não adianta querer conversinha fiada querendo fazer um armistício querendo fazer um diálogo porque diálogo com a senhora não existe não faço a menor questão de ser seu amigo não faço a menor questão de dividir a mesa com vossa excelência não faço a menor questão de participar do seu convívio vossa excelência não tem palavra eu não faço a menor questão de interagir com esse tipo de gente não adianta vir com conversinha torta fazer ofertas fazer qualquer tipo de acordo qualquer tipo de armistício de aproximação porque de minha parte não vai ter não adianta tentar mandar interlocutores do campo político dialogarem porque não tenho medo de represálias da senhora e fica aqui de forma objetiva se quiser me qualificar me taxar me denominar como seu desafeto fique bem à vontade terei o maior prazer e o maior orgulho de incluir na minha biografia ser desafeto do tipo de gente como a senhora muito obrigado senhor presidente boa tarde deputado Rodrigo Amorim quero agradecer aqui a todos funcionários da TV Alerja agradecer quem nos assistiu aqui quero agradecer também aqui todos os servidores da casa não havendo mais orador escrito tenho encerrado a sessão que Deus abençoe todos vocês o que Deus abençoe eu 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 abençoe